Dê sua opinião e defina quem é esse homem. Isso é uma enquetezinha que tem, tem a foto do presidente da Indonésia e essa enquetezinha para você definir, comentar para você definir, essas coisas que aparecem nos sites de relacionamento, eu vi isso aí no Facebook, achei até interessante essa pergunta, mas eu não respondi não, mas me chamou a atenção, porque eu já escrevi muito sobre esse caso, eu até não queria mais falar sobre isso, já escrevi bastante, acho que três textos, três artigos que eu coloquei aí, mas me chamou a atenção e eu resolvi fazer esse vídeo, porque também já estou cansado, apesar de ter que respeitar, mas estou cansado de ver tantos comentários, tanta badalação de comentário político, de pessoas do meio artístico, da mídia, do governo, comissão, direitos humanos do governo, continuar rendendo isso aí, reportagens e mais reportagens, todo dia batendo nessa mesma tecla por causa do fuzilamento de um traficante, que está tendo essa repercussão toda, então resolvi fazer esse vídeo e dar a minha opinião de vez, redigi aqui o texto, que eu vou ter que ler, porque não decorei e é lógico, depois eu vou postar ele, eu acho que vou postar até junto com o vídeo, e escrevi o que penso, isso, espero que eu não tenha mais que voltar a tocar nesse assunto, o título é, você conhece o presidente da Indonésia? Não o conheço, não sou indonésio, nem nunca vivi na Indonésia, portanto, não posso definir quem é esse homem, entretanto, posso dizer que nesse caso, que envolveu o fuzilamento de Marco Axé Cardoso Moreira, apesar de que, em qualquer circunstância, a pena de morte é deprimente, principalmente para a família do condenado, o presidente tem razão, está correto, a lei do seu país é essa, e tem que ser para todo mundo que vive lá, não importa quem seja, o brasileiro era traficante, era bandido, não era diferente de outros marginais, mas, portanto, a lei, por mais dolorosa que seja, teria de ser cumprida. Não entendo por que tanta badalação em torno desse caso, pena de morte também tem em outros países, inclusive nos Estados Unidos, que executa sempre os seus condenados, e não há esse alarde todo. Nem mesmo é divulgado, a não ser que quando a vítima é famosa, uma celebridade, por exemplo, e isso é por conta exclusivamente da exploração demagoga, da política, ou do interesse financeiro, da mídia, por conta da venda de revistas, jornais e da audiência da televisão, que sempre faz desses acontecimentos o show à parte. No caso brasileiro, eu já vi outros comentários a respeito, mas vou repetir que respeito qualquer opinião. Mas discordo e acho uma hipocrisia e uma demagogia política por parte do governo brasileiro e até de muitas pessoas famosas aqui no Brasil e que pertence ao meio artístico, intelectual e da mídia, que estão dando tanta ênfase para esse episódio, tecendo comentários de críticas à lei da pena de morte da Hidonésia, argumentando até que esse era um procedimento medieval. Só que esses críticos têm que respeitar as leis de outros países, em vez de dar pitaco no que acontece na casa dos outros, deveriam olhar primeiro para a desordem que se encontra na sua casa, aqui no Brasil. Brasil, onde as leis não são cumpridas, onde as leis para livrar crimes são mudadas da noite para o dia, como foi o caso recente que aconteceu em dezembro de 2014, por ocasião da troca da lei que regulamentava a responsabilidade fiscal. E com o agravamento do uso da chantagem explícita para aprovação. Olhar que aqui existem jeitinhos para soltarem corruptos, como é o caso dos embargos infligentes, no caso dos mensalegos. Olharem que estupradores e bandidos, por serem menor de idade e devido à falta de punição, colecionam vítimas. E vítimas inocentes. Essa é a minha resposta para esses críticos oportunistas. E posso ir mais além. Por que vocês, em vez de se preocupar tanto com o governo de outros países, não tem o mesmo rigor com o nosso, e não cobra dele o cumprimento da nossa Constituição e das nossas leis, para que ele proporcione uma segurança pública capaz de frear a violência que assola todo o território nacional, e que é responsável só de homicídios por mais de 56 mil brasileiros por ano, para uma população de 200 milhões de pessoas, que é o que tem o Brasil. Bem diferente da Indonésia, que com suas leis do tempo medieval, que vocês estão metendo a lenha com a população de 250 milhões de pessoas, muito maior do que a do Brasil, contabiliza 19 mil homicídios por ano. Querem mais? Por que vocês não exigem do nosso governo que promovam a saúde pública decente e eficiente, que evite os milhões de assassinatos que são cometidos no anonimato contra o povo, por falta de socorro médico, por falta de um procedimento cirúrgico, por falta de medicamentos, que na maioria das vezes são roubados, por conta da precariedade, da falta de equipamentos e instalações adequadas nos hospitais, por conta da demora dos atendimentos para consultas médicas, que têm causado mortes até nas filas de espera. Reflitam bem antes de falar da sujeira da casa dos outros. Verifique primeiro se a sua não está muito mais imunda e não se deixe influenciar por discursos de políticos inconsequentes, porque palavras de efeitos preparadas por marqueteiros e recheadas de mentiras e ilusões não conseguem esconder na prática a realidade do nosso Brasil de que aqui também, aqui também tem pena de morte, só que não é explícita e regulamentada por lei. Essa é a minha opinião. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.